E acompanhe agora a variação na ocupação de leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro-região. Entre os leitos públicos e particulares, em Ribeirão Preto, na semana passada, estava em 91%. Terça caiu para 90%, quarta e quinta ficou em 89%, sexta e sábado em 91%, segunda foi para 95%, terça e quarta, 93%, hoje voltou para 95%. Em Franca, segunda-feira da semana passada, teve índice de 77%, na terça se manteve, quarta caiu para 74%, quinta e sexta se manteve em 73%, no sábado fechou em 75%, segunda foi para 79%, terça 95% e quarta 88%, hoje dados não divulgados. Em São Carlos, a taxa estava em 100% segunda, na terça caiu para 93% e se manteve até sábado, segunda fechou em 90%, terça e quarta bateu os 93%, hoje os dados ainda não foram divulgados. Em Araraquara, de segunda a quarta, a ocupação ficou em 93%, quinta caiu para 91%, sexta fechou em 97%, sábado bateu 100%, segunda foi para 99%, terça 96% e ontem 97%, hoje dados ainda não divulgados. Em Sertãozinho, de segunda a sexta-feira da semana passada, o índice ficou em 100%, os dados de sábado não foram atualizados, desde segunda está em 100%. Temos mesmo. Temos mesmo. Obrigado.